A Casa Essencial foi projetada pelo arquiteto Gustavo Martins e aplicamos aqui os painéis de musgo-mós, que estão pela primeira vez aqui na Casa Cor, trazidos exclusivamente pela Vertical Garden. Nosso projeto na Casa Cor 2018, ele foi pautado na relação emocional do espaço com o morador. Vocês perceberam que é um espaço sem janela nenhuma, não tem luz natural, então o grande desafio seria trazer algo que suportasse, algo que resistisse a essa falta de luz natural. E daí nós encontramos os musgos, né? A gente percebeu que além de trazer o verde, essa biofilia que é importante dentro do Casa Essencial, ele acabou também se importando como uma obra de arte. Eu vejo isso como uma foto aérea de uma floresta, eu vejo copas de árvore, algumas áreas de clareira, e o visitante também vê isso, percebe. Então é mais uma história que completa a Casa Essencial. Esse material é a primeira vez que ele é exposto na Casa Cor São Paulo. As vantagens dele têm surpreendido as pessoas que passam por aqui. Manutenção, que é zero, ele não precisa ser regado, ele se mantém com a umidade.